Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando com o nosso Pulseira de Prata, vem comigo, vem que vem. Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata. E aí, como é que você tá, tudo bem? Começo de semana, eu tô feliz demais da conta em estar com você, começando mais uma semana junto. Hoje dia 11 de julho, é meu querido, mês de julho chegando com tudo. Seja um mês de muita paz, muita saúde, claro, e muita informação pra você no nosso Pulseira de Prata, tá bom? A partir de agora, você interage a nossa programação pelo nosso WhatsApp, já na tela pra você participar com a gente. Manda a sua mensagem, manda a sua selfie, manda a sua foto, tá aí, ó, 992-3445-39, tá bom? Manda pra gente aqui que você vai sair na telinha do Pulseira. Ou pelas nossas redes sociais também, as redes sociais do Grupo RCN de Comunicação, na tela pra você participar também conosco, tá bom? Você é internauta, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você é do sítio Chacaras e Fazendas, você de Três da Goz, você de toda a nossa região. Meus ouvintes queridos da Rádio Cultura FM 106,5 e você aqui da TVC. Tamo junto a partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar na sua casa, pra almoçar com você nessa troca de experiência, nessa troca de autoestima aí, nessa troca de energia maravilhosa. Eu quero ver você sorrindo, eu quero ver você feliz, porque a partir de agora, informação de descontração na sua televisão, tá? Como eu disse, hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, né? O fim de semana já foi, e a gente esperando aí mais um fim de semana chegando. Já na segunda-feira, a gente já reza pra que o fim de semana já chegue logo, né? Pra que a gente possa descansar um pouquinho mais, tá bom? Mas que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a partir de agora, as informações do setor policial é comigo aqui, Rodrigo Lucas, beleza? Vamos nessa? E olha, atenção, hein? Algumas informações, os destaques, que você vai curtir e conferir no programa de hoje. Olha só, um homem invadiu uma empresa têxtil aqui de Três Lagoas e atirou contra o segurança. Já já as informações aqui no nosso pulseira. A polícia civil recuperou uma motocicleta furtada em menos de 24 horas no futa aqui em Três Lagoas. Isso mostra o belo trabalho da polícia aqui na cidade de Três Lagoas. E a polícia civil prendeu um homem suspeito, atenção, um homem suspeito de estuprar uma menina de 5 anos. É isso mesmo. Ele é suspeito de estuprar uma menina de 5 anos. Já já a gente traz todos os detalhes pra você aqui no nosso pulseira de prata que está no ar. Alô menina, alô menina! Pega o banquinho, puxa o banquinho, pega o radinho, coloca o novidinho, aumenta o volume da televisão, porque eu cheguei, cheguei pra te fazer companhia, tá bom? Bom, a gente já começa trazendo informação, porque o segurança de uma empresa aqui de Três Lagoas, do Distrito Industrial, ele acabou levando o tiro de um homem encapuzado. O homem entrou na empresa, tomou a arma do guarda ali, né, do segurança, e acabou dando um tiro nele. O Henrique Neto está ao vivo com a gente. O Henrique Neto tem os detalhes e vai trazer mais informações pra gente. Henrique, conta pra gente essa história aí que está movimentando o setor policial nessa segunda-feira. Esse segurança que acabou sendo alvejado dentro dessa empresa aqui, Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos amigos. Olha aí, um ataque numa portaria de indústria resultou em um homem ferido à bala aqui em Três Lagoas. Por volta das quatro horas da madrugada de hoje, seguranças de uma empresa que presta serviço a uma indústria do Distrito Industrial foram vítimas de tentativa de homicídio neste final de semana. Conforme relatou um homem de 36 anos, que é porteiro dessa empresa de segurança e trabalha ali na indústria têxtil. Ele era quatro horas da manhã, um homem trajando roupas de cor escura e rosto coberto, encapuzado. Ele se aproximou da guarita, apontou uma arma de fogo, tipo revólver, na direção das vítimas e ali tapecou chumbo grosso, chumbo quente. Foram vários disparos, só que não acertou ninguém. Aí, no momento em que as vítimas correram para fora da guarita, porém, o segurança sofreu uma queda. Nesse instante, o autor tentou disparar contra ele diversas vezes, mas a arma teria, então, falhado. O segurança se levantou, entrou em luta corporal com o atirador e, na tentativa de pegar a arma do atirador, ele foi atingido por um disparo na mão direita. Então, o autor saiu em desabralada carreira, tomando rumo ignorado. O homem, então, ferido, relatou que ele teve, não teve desavesso com esse sujeito. Ele não conhece, não sabe quem é. E foi, então, socorrido por uma equipe de SAMU e permaneceu no atendimento hospitalar, lá no auxiliadora. Em contato com a polícia, ele relatou aos policiais militares que o colega dele, uma vítima de 30 anos, que é supervisor da empresa de segurança, ele já contou uma versão para a polícia o seguinte. Ele disse que estava ali auxiliando o colega dele da indústria têxtil e eles teriam sofrido, então, esse atentado. Mas ele já vinha recebendo ameaças anônimas e que já teria registrado um boletim de ocorrência informando dos fatos aqui, nessa delegacia, na DEPAC, e para onde vieram aí os policiais com os dados da ocorrência e também a vítima que registrou aqui. Portanto, está aí, dois homens que trabalham na área de segurança, numa empresa têxtil aqui de Três Dagoas, foram vítimas, nesse final de semana, de tentativa de homicídio. Quando um dos seguranças conseguiu ir para cima ali do atirador, esse acabou levando um tiro na mão direita e ele teve que ser hospitalizado ali para ver o que teria acontecido, mas que ele está fora de risco e já foi feito o registro aqui. Agora, a polícia apura todo esse caso para saber, para chegar ao atirador. Como ele disse que tinha sofrido ameaça, o supervisor teria sofrido ameaça anônima e não tem a autoria conhecida, então, o pessoal do SIG ali é quem vai fazer a investigação desse caso para descobrir aí, por se tratar de um crime de autoria desconhecida, para saber aí como é que vai fazer, para saber quem poderia ser essa pessoa que efetuou esses disparos nessa empresa no Distrito Industrial aqui de Três Dagoas. Eu volto com você, Rodrigo, aí dos estúdios. Obrigado, Henrique, pelas suas informações. É autoria desconhecida por enquanto, né? Porque daqui a pouquinho, com certeza, a SIG aqui de Três Dagoas trabalha muito, delegado Cabanha trabalha muito, a equipe do Cabanha trabalha demais e, com certeza, vai dar uma resposta para a população e vai conseguir prender esse indivíduo aí que acabou atirando. Agora, precisa saber, né? Precisa saber chegar a fundo e tentar esclarecer, porque o rapaz lá falou que vinha recebendo ameaças, só que não sabe quem teria o ameaçado. Né? Então, a polícia está trabalhando para tentar esclarecer essa tentativa de homicídio. E logo, logo, nós vamos acompanhar esse caso. O Henrique vai ficar acompanhando esse caso, vai ficar na cola desse caso e a gente vai trazer mais informações para você aqui no Pulseira de Prata. Olha só, agora, eu peço que você, pai, você, mãe, para tudo que você está fazendo agora, você, pai, você, mãe, presta muita atenção nessa nota que eu vou trazer para você aqui. Presta atenção. Policiais de Água Clara prenderam um homem suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 5 anos de idade. É isso mesmo que você ouviu. A polícia civil recebeu uma informação de que uma lanchonete na cidade, havia um homem, ele estava com um facão ali e estava tentando pegar outro homem que se escondeu no local. A equipe da polícia civil foi até lá, abordou essa pessoa com o facão, questionou ele sobre o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo ali, que nem a polícia estava entendendo. Ele disse que ele e a companheira estavam ali numa conveniência, que fica a cerca de 30 metros da sua residência, e que as suas enteadas de 3 e 5 anos estavam em casa dormindo. Em um determinado momento, o casal resolveu ir embora, quando se deparou com um homem desconhecido dentro da residência. Ou seja, o casal saiu da conveniência, que fica a 30 metros da sua casa, praticamente ao lado da sua casa, voltou para a residência e quando chegou na residência, encontrou esse homem dentro da casa. O padrasto, então, pegou um facão, perguntou para o cara, o que você está fazendo aí, irmão? Aí o homem pegou, pulou o muro, correu, fugiu. A enteada de 5 anos estava chorando, estava desesperada, disse que aquele homem havia mexido na sua vagina, beijado o seu rosto e também mostrado o seu órgão genital aérea. Olha só, que canalha! Em razão dessas informações, o padrasto acabou perdendo a cabeça, começou a correr atrás do agressor, que foi lá e se escondeu na lanchonete. Aí a polícia chegou no local, prendeu o suspeito, que questionado, o policial perguntou para ele assim, irmão, o que você fazia lá na residência? O que você foi fazer lá na residência? Ele falou que ele passou, que ele viu as crianças na rua, decidiu colocar para dentro, aí foi lá, deu um abraço nas crianças apenas, na criança mais velha, portanto, é de 5 anos, uma história que está muito mal contada, uma história que não está colando para a polícia, muito menos para o padrasto e para a mãe. Foi dada a voz de prisão ao homem pela prática do crime de estupro de vulnerável. Agora ele vai ter que se explicar o que ele estava fazendo dentro da residência, porque a filha de 5 anos disse que ele mostrou o órgão genital. A polícia vai investigar, e vai tentar chegar a fundo nessa situação. O fato é que o homem foi preso e agora ele está à disposição da justiça. Sabe o que me chama a atenção também? A questão das crianças menores de idade estarem sozinhas na residência. A gente também tem que abordar esse lado. Por que que deixaram a criança, duas crianças de 3 e 5 anos sozinha na residência? Não tem, é isso mesmo Ricardo, não tem idade para ficar sozinha em casa. E estavam sozinhas, já começa o erro por aí. Ah, minhas filhas dormiram, deixei minhas filhas aqui dormindo e fui na conveniência que é do lado de casa. Nada justifica. E o fato desse cara conseguir entrar dentro da casa e praticar esse tipo de crime. A polícia, repito, a polícia vai investigar. Por enquanto, por enquanto, esse indivíduo que foi preso, ele é suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável. Ele é suspeito. Mas o que indigna? Indigna a população? Por quê? Um baita marmanjo praticar uma ação como essa contra uma criança de 5 anos. É de se indignar, né? Eu estou indignado, acho que você que está em casa também está indignado. Eu acredito nas nossas leis. Às vezes são falhas. Tem brechas, tem brechas. Mas que nesse caso faça-se cumprir a lei. Se realmente for aqui dito e ficar claro que esse indivíduo, ele praticou estupro de vulnerável realmente, porque está sendo acusado. Se realmente for comprovado, ele vai pagar por isso. Ele vai pagar por isso. Porque na cadeia a gente sabe como é que funciona. O cara que estupra, principalmente crianças, mulheres, o cara que bate em mulher, quando entra dentro da cadeia, eu não vou nem dizer o que acontece. Mas o negócio é feio. O negócio é feio. É. Então, meu irmão, agora é a justiça quem vai resolver. Só que eu também não tiro a responsabilidade da mãe e do padrasto de terem deixado os filhos sozinhos em casa. Ah, dormiu aqui, vou deixar aqui e tal. Não pode. Nós vamos acompanhar esse caso de perto. O Jean Martins vai trazer mais detalhes para a gente. A gente vai acompanhar esse caso de pertinho aí para saber mais detalhes. Tá bom? Complicada a situação, né? Bom, gente, vamos mudar de assunto um pouquinho mais. Ó, presta atenção aqui. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200,00 toda sexta-feira. É claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, hein? Você que está assistindo a gente, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, tá? Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É você que está acompanhando a gente pela TVC, é você que está acompanhando a gente pela 106,5, a nossa cultura FM, o canhão de audiência. Ó, você vai fazer o seguinte. Agora, você vai parar tudo que você está fazendo, vai pegar o celular e vai fazer uma selfie. Isso, faz uma selfie aqui do programa, envia para este celular aqui, que vai aparecer na tela, o nosso celular aqui da TVC, é o 992-34-4539. Anotou? 992-34-4539. Aí você vai fazer a sua selfie, vai enviar, vai receber um link, nesse link vai ter lá, para você preencher alguns dados, e a nossa palavra-chave, qual que é, Nakamura? Nakamura, qual que é a nossa palavra-chave? Põe na tela para a gente, tem aí? Põe na tela, é França, a nossa palavra-chave é França, Nakamura. É França? É França. É, é da Torre Eiffel. É Paris? É. Ó, então faz o seguinte, vamos fazer uma pose aqui, Matheus, para as pessoas mandar a selfie, então pode ser? Vamos lá, então? Então vamos lá, ó. 3, 2, 1, faz sua foto agora, aproveita e manda para a gente, vai. Vamos virar, vamos virar agora, agora aqui, ó, agora aqui, agora aqui. Deixa eu ver, deixa eu vir desse lado aqui, do play out. Vai, aqui, ó. Vai lá, vai lá, 3, 2, 1, foi. Pronto, meu querido, já está concorrendo. Envia essa selfie agora para o 992-34-4539, tá bom? Fique ligadinho, porque no final do programa, daqui a pouquinho, a gente vai pré-sortear um nome que vai concorrer na sexta-feira a 500 reais, tá? E você que não mandou sua selfie, corre que dá tempo. Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa, e olha, uma briga envolvendo um homem e uma mulher, terminou na delegacia. Nós vamos ao vivo novamente com o Henrique Neto, que está aqui com a gente. Henrique, conta pra gente essa história. A gente já ouviu falar muito aqui no programa do Pulseira, e quase todos os dias, quando a gente entra, a gente fala sobre isso. Briga de marido e mulher, discussão, e dessa vez, mais uma discussão, e o negócio deu ruim aí, né, Henrique? Chega mais, boa tarde. Pois é, meu amigo, mas aqui não são casal não, viu? A situação aqui é o seguinte, a briga usando telhas, sabe telhas? A gente sabia até então que telhas eram pra cobrir casa, né? Mas aí, a briga envolvendo telhas, acabou na delegacia, com uma mulher com um galo na cabeça, e o homem com as fuças quebradas. E veio parar aqui na DEPAC. O negócio foi o seguinte, no sábado, ontem, ali, o fato ocorreu na esplanada da NOB, no noreste do Brasil, e conforme o boletim de ocorrência, uma mulher estava sentada na calçada de um senhor Jota, aí o homem não aceitou esse fato e passou a implicar, de forma a se tornar ali um barraco, literalmente. Em dado momento, o homem aplicou um golpe na cabeça da mulher usando uma telha. Aí, provocou um galo na cuca da mulher, que revidou usando também outra telha, aplicou um golpe ali nas fuças do homem e ganhou um ferimento no nariz. Aí, o melado desceu. Aí, após o barraco, a polícia foi chamada, a polícia militar, foi acionado também o SAMU, o homem foi pra UPA com as fuças quebradas. A mulher fugiu do local, vazou antes da chegada da polícia. Só que aí, o pessoal fez um patroa ali pelas imediações, localizou uma mulher tentando se esconder ali e omitir o nome. Ah, como é? O senhor, pá, e aí vai, não sei o quê, ela deu outro nome, deu outro e outro nome, mas aí, em dado momento, ela viu que não tinha jeito, tinha sido desmascarada, acabou admitindo. Aí, ela recebeu o voz de prisão e veio aqui pra delegacia. É que essa mulher tava sentada na calçada e o homem passou a implicar. Ele não tem nada com ela, nem conhece. Ela apenas passava lá e sentou ali. Só que ela é conhecida no bairro e tal, que aqui ela falou que era moradora de rua. E aí, então, deu toda essa confusão, o sujeito foi parar no hospital com a cabeça racha, o nariz arrebentado, a mulher com um galo na cabeça. Agora, você imagina, aí veio parar aqui, né? Agora, vão ser apurados os fatos pra ver quem é que tá errado nessa situação. O fato é que o barraco formou, o pau cantou, o mé desceu e aí, acabaram com o final de semana vindo parar aqui, na DEPAC. São esses os aprontos, afanos e patifarias das últimas horas aqui no Posseira. Um abraço, meu amigo. Fio, eu vou com você aí nos estúdios. Ô, Jean. O Jean Martins tem os pareceres lá dele também. Agora, o Henrique aqui, eu vou te contar. O pau caiu a folha, meu querido. E ele lá, sorrindo, dando a notícia, sorrindo. Eu acho engraçado isso aí. Sabe por quê? Porque um saiu com o nariz arrebentado e o outro saiu com a cabeça com o galo cantando. Essa aí não vai dormir nunca mais. Não vai dormir nunca mais na vida. Porque o galo vai cantar e vai cantar bonito. Rapaz, mas quanta confusão que eu vou te contar, viu? É só o nosso Pulseira de Prata. Ei, lasqueira! Ó, o negócio é o seguinte, hein? Ó, deixa eu aproveitar aqui já pra mandar um abraço pro pessoal que tá participando com a gente na nossa live. Você que não tá lá na nossa live, participa conosco. Vai lá no JP News ou Cultura FM e TVCHD e manda lá o seu recado, o seu alô. Vou mandar um abração pra você. Alô, meu amigo Ribamar Leite. Boa tarde, amigo. No trabalho ligado nas notícias do programa Pulseira de Prata. Ribamar, um abração pra você, meu rei. Obrigado pelo carinho. E a Rose Moreira também. E o pessoal que tá sempre ligado com a gente dos bairros aqui de Três da Goz e toda a nossa região. Grato pela sua participação. Grato a você aí que tá sempre ligadinho com a gente. E ouvindo a gente pelo rádio também que nós estamos simultaneamente na Cultura FM 106,5, tá bom? Já já tem mais informações aqui no Pulseira de Prata. Tchau, já. Pulseira de Prata A Prime Tech Cursos de Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia você pode faturar de seis a oito mil reais por mês. Tá esperando o quê? Prime Tech Rua Orestes Prata Tibere 98 Centro WhatsApp 9 9331 0525 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic Por você sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet temos a melhor opção para você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet Você dá o seu veículo como lance não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista não caia em golpes. Autoeste Chevrolet Avenida Ranufo Marques Leal dezenove e oito um telefone três dois dois um mil É meu querido estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela sua TVC canal treze ponto um Ó deixa eu agradecer o pessoal que tá no carro tá na boleia aí tá dirigindo acompanhando o nosso programa pela cento seis vírgula cinco um abraço pra vocês né que Deus abençoe cada um de vocês Ó respeite as leis de trânsito que utiliza o cinto de segurança respeite o limite de velocidade tá bom pra que você não se envolva em acidentes aqui na nossa querida Três Lagoas e você de toda a nossa região pessoal lá em Andradina acompanhando a gente viu diretor mandaram mensagem agora aqui ó estamos aqui em Andradina acompanhando obrigado pelo carinho obrigado pela audiência de vocês no Estadão de São Paulo acompanhando o nosso pulseira de prata tá bom vamos seguindo com o nosso programa e olha mais uma vez a embriaguez marcou o fim de semana em Paranaíba o que que tá acontecendo em Paranaíba o pessoal tá ó tornando o caneco lá e dando trabalho pra polícia dessa vez três motoristas foram levados à delegacia o Jean Martins tem todos os detalhes enche a tela do pulseira de prata vamos lá Olá boa tarde Rodrigo boa tarde a todos que acompanham o pulseira de prata isso mesmo Rodrigo a embriaguez é o que marcou o final de semana todos os flagrantes foram no último sábado dia nove a primeira ocorrência aconteceu por volta das 15 horas na 13 de maio no centro da cidade momento em que uma equipe da polícia rodovéria federal passava pela área central da cidade na praça da república quando depararam com um condutor de um veículo fit uno trafegando em contra mão de direção em via de mão única em local bastante movimentado durante a abordagem e conversa com o condutor o homem de 46 anos este relatou que ingeriu sim bebida alcoólica em um bar e por não residir na cidade desconhece as ruas por isso trafegava na contramão da via o homem de 46 anos estava na companhia de seu neto colocando ainda em risco a integridade do mesmo e de populares que circulava nas proximidades da praça principal da cidade questionado se faria o teste do bafômetro o teste do etilômetro para veriguar a quantidade de álcool ingerida este respondeu que não faria o teste diante o fato foi conduzido a delegacia de polícia civil para maiores providências o condutor se apresentava falante olhos vermelhos e andar cambaleante foi acionado o conselho tutelar para acompanhar a criança foram tomadas as medidas administrativas cabíveis a polícia militar também foi acionada no local da ocorrência uma médica legista também foi acionada para exame de verificação de embriaguez o qual resultou positivo e o homem então foi autuado por embriaguez ao volante o segundo fato Rodrigo já aconteceu por volta das 22h30 do mesmo dia e o homem de 29 anos foi levado para a delegacia após se envolver em acidente de trânsito de acordo com a ocorrência a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Santo Antônio para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local os agentes depararam com um veículo um Ford Fiesta com placas de briguista de São Paulo em cima da calçada tendo colidido frontalmente na parede de um estabelecimento comercial como condutor era um homem de 29 anos e tinha ainda como passageiro a sua esposa que não teve a idade revelada relata o autor que trafegava pela rua Teólos Menos Malheiro sentido leste-oeste quando no cruzamento com a rua Francisco Freitas Silveira perdeu o controle de direção do veículo vindo a subir na calçada atingindo a parede do estabelecimento comercial o condutor nada sofreu já a sua esposa foi socorrida pela equipe de corpo de bombeiros queixando-se de dores na mão esquerda e também na coluna vertebral o acidente resultou em danos materiais aí na parte frontal do veículo questionado o homem de 26 anos se o mesmo havia ingerido bebida alcoólica naquela data este respondeu que não porém recusou a fazer o teste de alcoolomia sendo então confeccionado um termo de constatação de alteração da capacidade piscomotora e tomadas as medidas administrativas cabíveis o autor foi encaminhado para a delegacia de polícia civil onde também foi autuado aí por embriaguez a última ocorrência o Rodrigo foi no decorrer desse acidente de trânsito enquanto os policiais estavam ali atendendo essa ocorrência do acidente de trânsito um homem de 26 anos ali né que tinha atingido esse estabelecimento comercial os policiais surpreenderam um outro motorista em estado de embriaguez e de acordo com a ocorrência os policiais militares realizavam ali os procedimentos de atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Teólos Mendes Malheiro quando por volta aí das 22h50 aproximou-se do local um veículo a caminhonete S10 de cor verde tendo como condutor um homem de 44 anos foi visualizado pela equipe policial que o motorista conduziu o veículo de forma estranha e com som automotivo em volume excessivo em volume exagerado sendo então dada a ordem de parada ao condutor logo na abordagem os policiais constataram que o motorista estava visivelmente embriagado é a tal da cajibrina bebe um pouquinho quer sair dirigindo não dá não dá vamos falar de coisa boa quero falar para você do hospital Cacemes aqui em Três Lagoas olha só presta atenção nessa dica especial que o Cacemes tem para você roda lá agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte o hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor uma revolução para a saúde de nossa cidade são exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso qualidade e segurança para você e o melhor é aqui no hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular mais informações ligue no 3919 1190 bem, está aí o hospital Cacemes aqui em Três Lagoas a sua melhor opção pensou em saúde pensou o hospital Cacemes ó, vamos fazer o seguinte antes de a gente realizar o sorteio de hoje vamos ver o pessoal que está participando com a gente ó, está aí o pessoal do Orestinho obrigado pelo carinho obrigado pela sintonia olha aí ó o pessoal mandando a sua foto pode passar, gente vai passando aí olha só o carinho das pessoas que mandam pra gente gente, eu não consigo falar o nome de todo mundo porque são muitas fotos e às vezes você mandou a sua foto sua foto não vai aparecer mas está aí está registrado com todo o carinho a nossa audiência aqui do Pulseira de Prata viu, você que não participou do nosso programa hoje fica triste não manda a sua mensagem manda o seu zap porque amanhã você pode ser um dos sorteados tá bom vamos para o sorteio então bora lá ouve os tambores quem será aí quem será vai diretor vai, solta Gianni Brás da Silva do loteamento OT é isso né Gianni Brás da Silva loteamento OT é aí a pré-selecionada desta segunda-feira começando a semana bem né abração pra vocês aí obrigado pessoal aí do OT ligadinho na gente bom não temos tempo mais pra nada uma pena mas o Pulseira chegou ao fim não fica triste porque amanhã a gente volta meio dia e meia com mais informações do setor policial pra você aqui no meu no seu no nosso Pulseira de Prata tchau tchau sei lá Apoio Oral Único por você sempre o melhor Prime Tech Rua Orestes Prata Tiberi 98 Centro Alto Oeste Chevrolet transformando sonhos em conquistas até a próxima Tiberi 98 Tiberi 98 Tiberi 98